Olá, muito bom dia, que alegria ter vocês novamente aqui na nossa casa, a casa do dia a dia em família, chegando aí no seu lar também. Texto para a meditação de hoje, Marcos 16, versículo 15, lá diz assim, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra de Jesus, sabe que a expressão missão vem da palavra latina miscio, que significa a ação de enviar, poder que se dá a um enviado para fazer algo. Às vezes implica deslocamento geográfico para cumprir uma tarefa, mas não necessariamente. O termo missão, propriamente dito, não aparece na Bíblia, mas o conceito certamente está presente em suas páginas. Deus mesmo é o autor da missão. Deus o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Cristo, por sua vez, enviou os seus discípulos para ir e pregar. O escritor inglês, John Stott, escreve, A missão primária é corresponder a Deus, porque foi Ele quem mandou os profetas, o seu Filho e o seu Espírito. Essa missão, nascida no coração de Deus, cobra vigência e urgência, num ambiente de íntima adoração, a fim de que se escute a palavra de Deus e se receba a iluminação do Espírito Santo, que guia a toda verdade. O mesmo Espírito dá o poder e a direção para que a igreja seja a agente ativa do reino de Deus. E isso inclui a igreja em miniatura, que nós chamamos de família. Parece demasiado idealista? É possível que a família possa cumprir a missão que Deus lhe confiou? Então, continua válida a responsabilidade entregue aos pais em Deuteronômio, de ensinar de geração em geração? Ellen White afirma, respondendo a essa pergunta, A missão do lar estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática, que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Os mais nobres princípios da vida serão assim introduzidos em outros lares e uma influência regeneradora se fará sentir na sociedade. A ciência do bom viver, página 352. Vamos nos envolver nessa nobre missão?